Fala pessoal do canal Mundo ao Limite, tudo certo com vocês, John aqui para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui na Champions LZ, eu vim entregar o meu iPhone antigo aqui na loja da Apple, vim vender para eles. Vou aproveitar e gravar vídeo aqui para o canal. Hoje não, essa semana eu faço três meses de prança e eu quero gravar um vídeo aqui fazendo uma atualização. Vou conversar um pouco com vocês sobre o que mudou, e mudou bastante coisa. Já migrei de trabalho, mudou muita coisa, vou compartilhar tudo com vocês hoje. A única coisa que vocês têm que fazer é assistir esse vídeo, simplesmente isso, porque o vídeo está top. Então já vai deixando o like se você ainda não é inscrito. Aproveita para se inscrever, porque aqui vocês sabem, o mundo é o limite. A gente está começando a jornada fora do Brasil, aqui na França. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí. Então galera, três meses de França. Eu posso dizer para vocês que a França é um lugar que, se você vier da maneira certa, você vai ter bastante oportunidade. Eu costumo dizer isso porque aconteceu isso comigo. Apesar de eu não ter vindo com tanto preparo assim, se eu soubesse das coisas que eu sei hoje, eu teria vindo mais preparado e talvez eu estivesse em uma outra situação bem melhor. Apesar de a situação hoje não estar ruim, mas poderia estar bem melhor, né? Mas com o planejamento certo, com as direções certas, fazendo networking com a galera aqui. Quando você chegar, se você vier para a França, as coisas vão acontecendo. Mas venha da maneira certa e venha legalmente, venha legalmente. Porque faz um diferencial na sua vida aqui. Então eu comecei aqui com o trabalho na construção, mas só passei duas semanas, aí eu já migrei para um outro trabalho. Enfim, eu já tive três empregos aqui na França e agora eu estou migrando. Eu passei um mês e meio em um emprego e agora de preferência saí de lá para um novo emprego que eu consegui aqui. E essa situação desse novo emprego, no emprego anterior eu trabalhava seis dias por semana. Seis dias por semana, folgava um dia na semana e recebia um valor X. Agora eu trabalho quatro dias por semana e ganho mais do que eu ganhava no emprego anterior. Então assim, top demais. No Brasil a gente tem o costume de trabalhar 220 horas mensais. A hora do salário mínimo aqui, livre, vai dar em média de 11 euros. Então se você trabalhar 220 horas mensais aqui, aqui na França não se trabalha 220 horas mensais. São seis horas diárias, são 36 horas semanais. Então se no Brasil você faz 44, se aqui você fizer 44, você já vai estar entrando como hora extra. Entendeu? Então hora extra já entra, já entra percentual de hora extra em cima. Então assim, a França é o país das oportunidades. Eu vejo dessa forma, né? Tenho ajudado muita gente que vai lá no meu Instagram querendo emigrar pra França. E cara, eu tenho dado muita informação bacana. Principalmente, né? Porque assim, no Instagram eu sempre tenho respondido, sempre tenho falado com o pessoal. Mas eu também tenho dado consultoria. Então aí é uma hora de videochamada, conversando com as pessoas, dando todo o direcionamento. E dizendo o que eu faria se eu tivesse vindo pra França hoje. Porque quando eu vim, eu vim com uma informação. Só que agora, com três meses de França, e já falando um pouco francês, cara... É totalmente outra coisa. Eu já teria feito outras coisas. Eu já teria me preparado de uma outra forma. E já estaria bem melhor do que eu estou hoje. Apesar de não estar ruim. Pra mim, tá bom. Eu tô trabalhando, minha esposa tá trabalhando. Os dois com contrato de trabalho. Isso é importante. Já saiu vídeo aqui no canal. Troquei uma ideia com o Uber. Há um mês atrás. E ele falou como se legalizar na França. Quanto que ganha o Uber na França. Já compartilhei esse vídeo aqui. Se você não viu. Depois vai na descrição. E na descrição, aqui desse vídeo, vai ter alguns vídeos que eu tô indicando pra vocês assistirem. Faz o seguinte. Se você tá assistindo até aqui, já deixa um comentário aí pra eu saber que você tá até aqui assistindo a gente. Manda um salve aí, dá um alô. Três meses de França tá bom. A gente já trocou. Tá todo mundo com o iPhone 14 Pro Max. Já comprou um monte de coisa que queria. Então assim, o poder de compra aqui é muito alto. O objetivo de vir pra cá não é só conhecer outra cultura. Não é só adquirir bens materiais. Mas é também juntar dinheiro. Juntar dinheiro. Não tem pra onde correr. Então ó. Aprender o francês. Cara, já tô... Filé. Já tô falando bastante. Eu nunca tinha ouvido francês na minha vida. Nunca tinha ouvido francês. Nunca ouvi um bonzu. Pra você ter ideia. Eu tô com três meses de França. Já falando um pouco francês. Já conseguindo me comunicar bem. Então assim, aprendi uma nova língua. Experiência cultural fantástica. Já conheci diversas pessoas de vários países do mundo. Amizade com diversas pessoas de vários países do mundo. Não somente franceses. E essa troca de experiência. Não tem dinheiro que pague. Só que o objetivo não é só isso. Então além de tudo isso. Além de tudo isso. A questão financeira que dá pra você juntar uma grana boa. Morando aqui. Beleza pessoal? Então se você. Que tá aí no Brasil. Tá querendo imigrar. Pra um país que deu oportunidade. Pra um país que. Dá pra você conquistar tudo isso aí. Eu digo. A França é o lugar. Na minha opinião. Tá? Tem pessoas que tá aqui. Pode ter outra visão. Eu respeito. Mas não foi o que aconteceu comigo. Então só pode dizer aquilo que eu sei. Né? Que eu não sei. Se é bom pra mim. Eu também digo pra outras pessoas. Eu sou assim. Beleza pessoal? Esse é um vídeo rapidão aí. Três meses de França. Topado. E é isso. Deixa seu like. Manda um alô aí. Me segue no Instagram. No Facebook. No YouTube. E até o próximo vídeo. Tchau.